As 10 horas e 34 minutos do dia 10 de agosto, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos excelentíssimos senhores deputados, Atila Nunes, nosso relator, deputado Valdeque Carneiro e deputada Mônica Francisco, dou por abertos os trabalhos da sétima reunião ordinária com a seguinte pauta, oitiva do doutor Júlio José Araújo Júnior, procurador regional dos direitos do cidadão do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, pastor Manuel Antônio Ribeiro, presidente da Assembleia de Deus da Cidade Nova e do presidente do Conselho Estadual de Direitos do negro Cedinho e doutor Luiz Eduardo Oliveira, também negro algum. Eu queria, antes de passar a palavra, eu queria fazer aqui, submeter à aprovação dos senhores deputados, uma indicação feita pela deputada Adriana Baltazar, que integra a nossa comissão, a nossa CPI, que é a oitiva do senhor Jefferson Tomás, que é graduado em segurança pública com extensão em criminologia, sacerdote de Umbanda, e também duas sugestões minhas, acho que todos acompanharam uma matéria divulgada no jornal de grande circulação a respeito da questão da intolerância que está abrangendo aí a questão da guarda das crianças. Então, eu queria ouvir a delegada Valesca dos Santos Garcês, da Dean Cabo Frio, num caso específico de subtração de incapaz, e da professora Estela Guedes Caputo, da UERJ, que tem um trabalho de análise, de pesquisa no tema intolerância religiosa. Então, submetendo a aprovação dos senhores deputados, como vota o deputado Atila Nunes? Olha, ô Marta, eu voto favoravelmente, só lembrando que no período que nós tivemos em recesso, nós tivemos acontecimentos extremamente desagradáveis, extremamente desagradáveis de ataques de homofobia contra negros, contra religiosos e contra judeus. parece que isso é uma prática. Agora, esse assunto que você está tocando é um assunto importante e eu voto favoravelmente, menor dúvida, não tem problema, vamos em frente. Deputado Valdeque Carneiro. Voto favoravelmente à proposta. Deputada Mônica Francisco. Voto favorável, presidenta. Então, agradecendo, aprovado por unanimidade entre os deputados presentes, quero aproveitar e agradecer aqui a presença também das professoras Ana Paula Miranda e Ilana Laje, que nos acompanham aqui nesta CPI, ambas professoras da UF. Iniciando o nosso trabalho de hoje, convido o doutor Júlio José Araújo Júnior para fazer a sua explanação. Vossa Excelência terá 20 minutos para a sua exposição, serei indelicada, mas para que a gente possa fazer a oitivas no período de 60 minutos e, em seguida, abrir para os senhores deputados apresentarem suas considerações. doutor Júlio, muito obrigada, com a palavra. Bom, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a deputada Marta Rocha, os demais deputados, deputado Valdeque Carneiro, presente, Atila Nunes, Mônica Francisco, tia Ju, pela oportunidade de dialogar com essa casa tão importante, sobre um tema extremamente relevante e que vem ocupando a atuação do Ministério Público Federal nos últimos anos, ainda mais aqui no estado do Rio de Janeiro, onde ele ganhou contornos muito singulares e muito específicos. e vejo essa CPI como uma oportunidade de haver uma virada de enfrentamento e de diálogo interinstitucional para a concretização de uma lógica e de um mecanismo de enfrentamento que tenha mais efetividade em relação à intolerância religiosa e ao racismo religioso, sobretudo, eu vou centrar aqui a minha exposição abordando um pouco a minha atuação como procurador da República na Baixada Fluminense, onde eu encarei, onde eu tive contato muito próximo e com diversos problemas e violações relacionadas a essa temática e em que nós desenvolvemos algumas estratégias que mostram, muitas vezes, possibilidades e desafios para o enfrentamento nessa temática. Eu tentei organizar a minha fala aqui, primeiro falando um pouco da importância do tema, vou tentar falar um pouco dessa importância do tema no campo do sistema de justiça e o quanto que isso é invisibilizado, para falar na sequência da atuação do Ministério Público, mais especificamente do Ministério Público Federal, no âmbito nacional e estadual, e para terminar, como terceiro ponto, nos desafios e nas questões que se apresentam para a efetivação, para uma atuação mais efetiva nessa matéria. Em relação à importância desse tema, eu diria que ela é central para a gente pensar a questão da liberdade religiosa e da dignidade de diversos grupos, em especial aos grupos religiosos de matriz africana, que é o tema que eu acabo enfrentando mais e vivenciando mais nessa matéria. O que a gente percebe em relação às religiões de matriz africana, e isso repercute no poder público e no sistema de justiça, muitas vezes é uma folclorização das suas expressões religiosas e um tratamento de inferiorização de diversas formas, não só de organização, mas muitas vezes de manifestação, em que a religião e esse exercício de liberdade religiosa é tido como pitoresco, mitológico e muitas vezes até decisões judiciais, acabam corroborando e trazendo esse tipo de perspectiva, o que coloca muitas vezes esses grupos em uma posição de extrema vulnerabilidade, em que há claramente uma necessidade de leitura a partir da racialização que isso tem presente no enfrentamento e na abordagem desse tema. E nós, do direito, muitas vezes lidamos com uma tentativa, uma falsa noção de neutralidade no enfrentamento dessa questão, o que acaba por tornar ainda mais visível a análise e a própria responsabilização e reparação nesse campo. E isso tem sido e é o objeto, no caso do Ministério Público, enquanto instituição que tem várias atribuições, em especial a atribuição também da defesa de direitos humanos, a necessidade de analisar a fundo esse cenário, de encarar esses problemas e pensar formas que consigam articular a promoção de direitos, por meio da cobrança de direitos, por meio da cobrança de efetivação de políticas, na reversão dessa lógica de discriminação, muitas vezes estrutural e institucional, para uma lógica que garanta e assegure espaços de efetivo reconhecimento de direitos em relação a esses grupos. E no caso do Ministério Público Federal, é importante a gente delimitar um pouco o nosso campo de atuação, que é um campo que se inicia, que está muito mais focado inicialmente na questão da promoção de direitos humanos. E aí chegando a esse segundo ponto sobre o nosso papel do Ministério Público Federal, a gente tem um papel muito mais nessa matéria relacionado à promoção de direitos, ao diálogo com a sociedade para garantir a efetivação de políticas, do que no campo da responsabilidade penal. É a responsabilidade penal muito focada na atribuição dos órgãos estaduais, no caso do Ministério Público do Estado, a Polícia Civil. O que não afasta, obviamente, nossa atribuição, nosso dever de interagir e dialogar com esses órgãos para diagnosticar e, de certa forma, cobrar a efetivação de políticas. E, então, é necessário primeiro a gente situar essa atuação institucional a partir desse campo de promoção. É um campo que vai se mostrar insuficiente, como eu vou mostrar mais adiante, mas é o campo inicial de atuação do Ministério Público Federal. E eu, por experiência profissional, já vivenciei esse tema, não só aqui no Rio, mas também no Amazonas, o estado onde eu comecei a minha atuação, porque é um problema, é um debate nacional. E o próprio Ministério Público Federal elaborou um relatório, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em que aborda e mostra como essa questão, como as violações, a perseguição religiosa, principalmente direcionada às religiões de matriz africana, ela tem uma amplitude nacional. As violações e as violências ocorrem em âmbito nacional. E, no caso do MPF, inicialmente e a priori, digamos assim, há uma tentativa de estabelecer uma linha de cobrança por políticas de reconhecimento, políticas de valorização, políticas de combate à discriminação e ao racismo institucional e estrutural, e a possibilidade, a garantia de que esses grupos possam exercer livremente a sua liberdade religiosa. Se discute muito a questão do paradigma da tolerância para um paradigma de respeito. E isso se coloca, efetivamente, na perspectiva de assegurar que esses grupos possam exercer a sua liberdade, a sua dignidade, a sua liberdade religiosa, de acordo com as suas formas de organização. organização. E isso passa, por exemplo, por temas do dia a dia, do cotidiano desses grupos, como a necessidade, por exemplo, que a imunidade tributária que se atribui a templos de qualquer culto seja entendida, por exemplo, à luz da realidade dos terreiros, por exemplo. Já que, muitas vezes, o racionalismo e a mentalidade cartesiana ocidental não se coloca e não consegue ser encaixada numa realidade que parte de outras expressões, parte de outras filosofias, de outras formas de encarar a realidade. Então, o primeiro ponto essencial nessa atuação é revirar a forma de pensar e de encaixotar essas manifestações, no sentido de o direito se adaptar e se organizar à legislação e à interpretação constitucional da legislação às formas de organização desses grupos. O que parece, falando abstratamente, muito simples, mas é muito complexo no caso das práticas, quando a gente enfrenta as práticas administrativas, já que os agentes públicos, muitas vezes, para além dos estigmas e da discriminação que está presente e que paira e, ao mesmo tempo, que se exerce e se pratica, não conseguem imaginar o reconhecimento de direitos sem o enquadramento dessas formas de vida e de manifestação a um determinado modelo pré-estabelecido. Então, quando nós lidamos com o reconhecimento de manifestações e de formas de organização diferentes daqueles tidos como hegemônicos, o nosso papel fundamental é a gente quebrar esse racionalismo ocidental e, de certa forma, assegurar que se essas formas e essas potencialidades e essa maneira de enxergar a realidade tenha o pleno reconhecimento e valorização. Então, em vez de falarmos em legalizar os terreiros, como muitas vezes é comum e é um esforço extremamente importante e de boa-fé para garantir o acesso a direitos, mais importante seria garantirmos que a leitura dos templos de qualquer culto, das imunidades, dos direitos garantidos, esteja alinhada às formas de organização de cada grupo, que a gente não fique preocupado com o CNPJ ou com a constituição de uma pessoa jurídica se aquela forma de organização, por exemplo, não comporta ou não é própria daquela forma de organização viver dessa forma. Tudo isso eu digo no campo das políticas públicas como forma de valorização, a forma de garantir que a indução de políticas públicas e de perspectivas em relação às religiões, no caso de matriz africana, ela passa por essa virada de chave, passa, por exemplo, pelo fortalecimento e concretização da Lei 10.639, com embates no campo da educação, com embates no campo da cultura e toda essa linha promocional que passa pelas questões mais diretas do dia a dia, da garantia de serviços básicos no âmbito do município, de nominação pública para garantir o acesso aos seus espaços, passando por essa questão da imunidade tributária, educação, cultura, tudo isso se encaixa nesse campo promocional e essa é uma forma que a gente considera muito efetiva para garantir e induzir indiretamente uma mudança de postura, e essa casa tem feito medidas nesse sentido para garantir esse tipo de enfrentamento, para mostrar que é necessário uma atuação proativa que mude um pouco essa lógica dominante. O problema é que, no caso aqui do estado do Rio de Janeiro, e ainda vindo para essa experiência, nós lidamos com um problema muito grave no campo da segurança pública, um campo em que os ataques aos terreiros se fazem de uma forma muito ostensiva e direta, e na Baixada Fluminense me deparei muito com esse debate, o que inviabiliza qualquer tipo de tentativa de debate promocional, em um cenário em que as pessoas estão morrendo de medo ou estão obrigadas a se autocensurarem, se autolimitarem, seja por conta de ataques diretos, seja por conta de perseguições e proibições. E isso obrigou o Ministério Público Federal a tentar novas estratégias de atuação e de diálogo para o enfrentamento desse tema, e aí é nesse ponto que eu entro para a gente tentar também dialogar e pensar, além da questão promocional, formas de enfrentamento dessa questão da segurança. Como se sabe, muitas comunidades, muitos grupos são silenciados, seja por ataques aos seus terreiros, muitas vezes por proibições. Isso nos levou, apesar de não termos a atribuição no âmbito penal, a buscar uma interlocução tanto com o Ministério Público do Estado, com a DECRAD, com o governador à época, com a presidência da LEG, para pensarmos em colocar esse tema efetivamente na agenda de enfrentamento e de responsabilização e, ao mesmo tempo, pensando na prevenção de casos futuros. É um processo lento, é um processo que muitas vezes tem dificuldades, demanda sensibilização, mas eu entendo que esse é um processo urgente, por isso que essa CPI é tão importante. Porque muitas vezes nas reuniões em que eu levava esse tema, autoridades, autoridades importantes, profissionais do campo do sistema de justiça, muitas vezes sequer tinham ideia de que isso poderia estar acontecendo. O que mostra como essa invisibilização, ela opera e, ao mesmo tempo, como ela é bem-sucedida e repercute nas atribuições mais primordiais dos órgãos de Estado. Muitas vezes o que a gente assiste é uma realidade de enfrentamento, de combate à violência em determinadas comunidades, mas esse tema não aparece nem do ponto de vista da responsabilização, nem do ponto de vista preventivo. E aí nós ficamos sem a possibilidade de avançar em investigações, sem a possibilidade de adotar qualquer tipo de basta, no sentido de indicar que isso não deve mais prevalecer, o que no caso das comunidades de matriz africana fica ainda mais evidente, porque talvez se fossem grupos religiosos a visibilidade seria muito maior, nos leva a uma preocupação de enfatizar resultados nessa matéria e acompanhar. Esse esforço que nós fizemos na Baixada Fluminense gerou algumas atuações específicas da Polícia Civil em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, com alguns resultados, alguns resultados importantes no sentido de sinalizar a importância dessa temática e de mostrar que ela também gera responsabilização, que ela também enseja a atuação do Estado. E acho que esse caminho é uma frente fundamental no campo da responsabilidade, que haja uma política efetiva no campo da segurança de enfrentamento dessa questão. Quando eu falo disso, não estou necessariamente falando em repressão, mas estou falando em uma organização e uma priorização por parte dos órgãos competentes para que esse tema esteja também na agenda. A gente sabe que são vários temas nesse campo, mas acho que esse tema é importante. E, por fim, eu gostaria de associar a esse tema, já que é necessário que haja, que a nossa realidade, essa singularidade demanda urgentemente que o Poder Executivo, todos os órgãos que estejam alinhados a essa perspectiva, pensando tanto na realidade desses ataques, como a questão da forma como eles são orquestratos, que a gente encare também todo esse arcabouço legislativo que vem sendo aprovado na Alerje, para que a gente enseja e garanta medidas efetivas de reparação aos grupos e às pessoas que sofrem esse tipo de ataques, ou perseguição. Porque existe, claramente, uma subnotificação, existe um cenário de medo, existe um cenário de falta de dados, falta de estatísticas, muitas vezes é a sociedade civil que alimenta essas informações, e é necessário que nós criemos, também estimulemos indiretamente, formas de acessar, de garantir a informação, de garantir, ao menos, que haja algum tipo de reparação. Porque se as pessoas são obrigadas a deixarem as suas casas ou deixarem de praticar e exercer a sua liberdade religiosa, certamente há algum tipo de omissão do Estado nesse debate, e é necessário que o Estado esteja preparado para oferecer assistência material, assistência psicológica e assistência, principalmente, que permita o exercício dessa liberdade religiosa e a prática dos seus cultos. Então, eu entendo fundamental conjugar a estruturação de uma política de segurança pública constitucionalmente adequada com a efetivação dessas medidas de reparação previstas na legislação e que demandam urgentemente concretude sobre pena de gerar ainda mais desconfiança ou incerteza nesses grupos que são atingidos. Eu agradeço muito aqui pela oportunidade, estou à disposição para contribuir no que for possível. São muitos temas que nós discutimos, em 20 minutos eu tentei fazer um panorama aqui, mas quero deixar registrado aqui o meu agradecimento e parabenizar a Lege mais uma vez por essa iniciativa. Obrigado. Doutor Júlio, nós que agradecemos, não só pelo brilhantismo da sua explanação, mas pela precisão. Contamos aí exatamente com 19 minutos na sua fala. Eu quero dizer que já está conosco às queridas deputadas Tia Ju, vice-presidente, deputada Renata Souza, fazer uma referência queridíssima também à Mônica Francisco, e agradecer a presença do Marcelo Monteiro, da Dolores Lima, e também presente a assessoria do deputado Noel de Carvalho, e quero justificar aqui a ausência do deputado Carlos Mink, que está num outro compromisso, mas a sua assessoria está presente. Então, queria nesse momento passar a palavra ao pastor Manuel Antônio Ribeiro, que preside a Assembleia de Deus da Cidade Nova. O senhor tem 20 minutos para sua explanação. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, excelentíssima deputada Marta Rocha, excelentíssima deputada Tia Ju, excelentíssimos senhores deputados, deputadas, aos digníssimos participantes da CPI, um bom dia. Como pastor de uma igreja, a Assembleia de Deus em Cidade Nova, e representando aqui também o nosso ministério, eu quero congratular e parabenizar a iniciativa de colocar esse tema da intolerância religiosa para debates, procurando buscar a harmonia. Na minha fala, eu quero citar algumas leis que já foram citadas aqui por outros participantes, mas também quero citar alguns textos bíblicos, não no intuito de querer evangelizar, ou querer mostrar, não, apenas no conhecimento e no equilíbrio que a Bíblia Sagrada declara em relação à discriminação, tanto a grupos religiosos de matriz africana, muçulmanos, judeus, e tantas outras demais religiões. Primeiro, eu vou citar Filipenses, capítulo 3, versículo 1, que Paulo escrevendo diz, não me canso de vos escrever as mesmas coisas, mas é para o vosso aprendizado. Então, citar leis aqui, frequentemente, é muito bom, porque nós aprendemos. Sabemos que a nossa Constituição, no artigo 5º, no inciso 6º, estipula a inviolável a liberdade religiosa, promovendo e assegurando o livre exercício e garantindo por forma da lei. Também nós vamos encontrar o respaldo da lei no artigo 208 do Código Penal, que ali vai falar, inclusive, de sentença para quem vem dependiar, trazer escárnio ou algum tipo de perseguição dentro de um culto religioso, e ali demonstra uma sentença de um mês a um ano ou multa. Olhando no aspecto bíblico, nós vamos perceber que essa é a nossa regra de fé, é a minha regra de fé como pastor, e eu sei que, como pastor, eu exerço uma influência em relação aos fiéis que frequentam, que me escutam. Dentro da regra bíblica, nós entendemos e aprendemos que Deus, ao criar o homem, ele concedeu o livre arbítrio. Isto é, o homem foi concedido o direito dele fazer a sua escolha, aquilo que ele precisa falar, verbalizar, materializar. E nós vamos encontrar vários textos bíblicos que é totalmente contra a discriminação, a intolerância. Por exemplo, em Romanos 12, 11, diz que para Deus não existe acepção de pessoas, de forma alguma, muito pelo contrário. A Bíblia vai nos ensinar é que nós, cristãos, devemos estar alicerçados no amor, em primeiro lugar, a Deus e depois ao nosso semelhante. E, como líder religioso, eu sempre informo à igreja a importância do que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, que devemos respeitar as leis e respeitar as autoridades. E a Bíblia é muito enfática. Ali em Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz que todas as autoridades são ministros e ministras de Deus, constituídas por Deus, então nós devemos respeitar essas autoridades. Eu sou totalmente contra a intolerância religiosa. Se Deus não entra nesse detalhe, porque, segundo o meu conceito, Deus não obriga o homem a fazer o que é certo, nem a força do mal obriga o homem a fazer o que é errado. Não existe interferência. O homem escolhe o seu caminho. O homem tem o livre arbítrio de escolher naquilo que ele quer professar, naquilo que ele crer nas práticas no aspectos religiosos. Então, como pastor, eu estou sempre ensinando a igreja, terça-feira agora mesmo, eu trouxe uma palavra para a igreja, a respeito de nós não termos esses tipos de práticas e respeitar plenamente todas as religiões. Porque, na verdade, nós sabemos que, no Brasil, praticamente todas as religiões sofrem algum tipo de preconceito. Eu estou nesta igreja desde os meus sete anos de idade. Essa igreja nasceu numa comunidade lá no alto do Morro de São Carlos, uma igrejinha muito pequena, muito pobre, no ano de 1966. e assumi como pastor há 37 anos. Então, acompanhei a história da nossa igreja. E eu posso trazer exemplos de perseguição religiosa dentro da realidade da nossa igreja. Nós já sofremos, inclusive, agressões em virtude da intolerância religiosa. Uma certa ocasião, um cidadão pegou uma bomba que eles chamam de Cabeção de Negro e jogou pela janela do templo e ali assustou mulheres grávidas, crianças, e foi algo muito horrível para todos nós. Trouxe traumas e nós sofremos aquela agressão religiosa. Nós já tivemos agressão religiosa, nossa igreja, no estado de Minas Gerais, uma cidade muito mineira, onde líderes religiosos se levantaram com muita força contra nós, inclusive até de pronunciar que se algum crente da nossa igreja falecesse naquela cidade, não seria autorizado o enterro naquele cemitério, porque tinha uma administração religiosa. O meu fundamento é que isso tudo só traz prejuízo aos homens. Nós temos que respeitar só contra, totalmente contra, a intolerância religiosa. Não aceito em forma alguma que nenhuma pessoa venha agredir outras pessoas por causa da intolerância religiosa. eu tenho pautado isso aqui na igreja, ensinado aos nossos fiéis e eu sou muito categórico. Tanto é que eu tenho amigos, amigos que são de outras religiões e nós temos assim uma forte aproximação, boas amizades e amizades com sinceridade. eu estou de acordo com a CPI, é necessário que se cobrem de líderes religiosos que não observam este mal terrível que vem trazer prejuízos às pessoas no seu particular e a liderança, as lideranças religiosas devem ensinar aos seus fiéis que não devemos seguir esse caminho em pode-se alguma, jamais, jamais sou contra e o homem tem o direito de seguir a religião que desejar e ser amplamente respeitado por todas as pessoas porque está se estabelecido em lei e também é um princípio de ética, o princípio de ética. Outra vez, repito a minha fala dizendo que Deus estabeleceu o amor, o amor a Deus, o amor ao próximo e esse amor tem que ser manifestado com atitudes e palavras e não existe nada melhor do que se manter uma amizade do que manter uma inimizade e quando nós ensinamos sobre o amor nós estamos ali combatendo a intolerância religiosa. Sou contra, não aceito, tenho meu apoio e parabenizo as autoridades que estão no comando, na administração, colocando esse tema muito espetacular em pauta para que venhamos ter fundamentos ainda mais a ensinar, a falar, a propagar e isso deve ser também feito desde das crianças aqui em nossa igreja as nossas professoras infantis que nós temos no departamento infantil que são pedagogas, mulheres que são que têm suas aptidões e não só professoras mas também professores que nós temos professores também são orientados já numa classe infantil informar as nossas crianças para não aceitarem essa arbitrariedade então quero deixar aqui o meu agradecimento pela participação e que Deus abençoe o nosso Brasil que Deus abençoe todos os nossos participantes muito obrigado Obrigada pastor Manuel Antônio pelas suas considerações e quero agradecer também a objetividade que acho que isso está sendo muito importante para a gente ao final poder fazer um amplo debate com a participação de todos os deputados por último então quero convidar o doutor Luiz Eduardo Oliveira Negogum que é presidente do Conselho Estadual de Direitos do Negro o CEDINI um órgão vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e queria pedir doutor Luiz Oliveira que a gente tivesse aí essa perspectiva falada pelo doutor Júlio e também pelo pastor Manuel Antônio da construção de estratégias estratégias de prevenção que pudesse aí estar reduzindo e eliminando a intolerância religiosa o senhor tem 20 minutos para as suas considerações obrigada Abedel Ogum primeiramente eu gostaria de saudar a todas e todos na figura da minha nobre querida amiga deputada Marta Rocha eu quero também saudar os meus ancestrais pela oportunidade de eu estar aqui nesse momento tão importante para nós eu sou uma pessoa que as pessoas dizem que eu prometizo tudo eu faço problemas em questões mínimas mas a questão é que não tem como por exemplo a discussão aqui que versa sobre a intolerância religiosa eu vejo que intolerância religiosa existe entre o alguns segmentos do conceito do judaico-cristão com as religiões de matriz africana não existe intolerância religiosa existe uma violência religiosa intolerância é uma coisa violência é hoje quando você é arrancado do seu tempo que você passou anos e anos botando pedra por pedra tijolo por tijolo com todo sacrifício com toda a engenhosidade para construir aquele espaço de louvor aquele espaço de reconexão com a sua ancestralidade e aí você é apeado daquele espaço você tem aquele espaço destruído todo seu simbolismo de religação com seus antepassados com as suas divindades destruído quebrado sobre uma ótica sobre uma palavra sobre um pensamento de demonização que ali estamos culpando o demônio o diabo já começa daí porque eu não conheço nenhum nem outro eu não conheço o demônio eu não conheço o diabo essas figuras elas não são do meu conceito filosófico do conceito filosófico dos meus ancestrais então a partir daí já nesse momento ninguém pode me impor um pensamento me impor uma fala que não não concebe da mesma maneira que eu não posso impor a quem quer que seja o respeito a a a a a força da natureza que eu acredito das minhas divindades do panteão africano os meus inquifes meus moduns meus orixás durante a escravidão como forma de resistência houve uma estratégia de se continuar louvando os nossos ancestrais a partir dos santos ofertados e impostos pela igreja católica ali foi associado e aí se deu aí o que as pessoas falam aí da da junção né do sincretismo religioso só que na verdade em momento algum houve um sincretismo porque as pessoas os nossos antepassados e nós ainda hoje continuamos entendendo e louvando e saudando os nossos ancestrais respeitando e entendendo a força daqueles santos católicos mas quando a gente olha para São Jorge nós estamos louvando algum em alguns lugares do Brasil Oxóssi mas entendemos e respeitamos a força de São Jorge também mas nós cultuamos algum Oxóssi e nós não temos esse direito hoje a igreja católica dentro dos seus processos ela tem o direito de ir num hospital uma pessoa do seu credo está ali e vai lá e dá uma extremunção os evangélicos eles podem fazer o mesmo ir lá fazer as orações agora nós de Axé não podemos ir nos hospitais fazer prestar os nossos últimos contatos interligação religiosa interligação energética com os nossos porque nós somos demonizados o estado racista o estado que vive nos discriminando é o estado que realmente nos violenta porque se nós não podemos ir nos hospitais cuidar dos nossos enfermos se nós não podemos ir nas cadeias cuidar dos nossos jovens dos nossos que estão ali depositados como animais se nós não podemos fazer os nossos encontros as nossas louvações nas nossas casas o que que é isso? é uma violência institucional quando uma igreja é apedrejada quando um santo é quebrado há uma comoção que tem que haver que tem que haver há logo uma pesquisa os templos de matriz africana estão sendo dizimados ontem mais um em Nova Iguaçu depois de anos mais de 40 anos o zelador construindo a sua casa teve que sair de lá por causa dos soldados de Jesus eu estava ouvindo o nosso nobre Júlio e ele tocou num ponto central pra gente é a idealização por parte do Estado dos nossos templos que estão sendo destruídos quando o Estado assumir um posicionamento nesse viés as coisas com certeza começaram a mudar porque a fala de todo mundo é um bando de preto é um bando de macumbeiro é um bando de favelado isso não leva a menos um é essa posição do Estado é essa posição dos policiais militares e civis quando nós procuramos eles pra nos socorrer que não nos socorrem nós temos hoje a Decrade que é um espaço de uma luta de muitos anos e que a senhora deputada Marta Rocha teve um fator decisivo nessa construção e depois o deputado Valdeck também na recondução mas que é uma ilha é uma ilha a Decrade infelizmente não consegue aprofundar nas pesquisas elas não conseguem executar dar a resposta necessária por quê? porque ela somente é uma ponte mas todo o aparato estatal é contrário eu aqui no Conselho nós aqui no Conselho na relação que nós temos aqui na Secretaria de Direitos Humanos que ora é um um secretário um subsecretário mais próximo ora é um não tão próximo ora é um distante nesse momento nós estamos com um bem próximo e uma secretária bem próxima mas não pode ficar ao bel prazer de sempre de uma pessoa ou outra tem que ser uma política real de Estado de combate a essa violência religiosa de combate a esse racismo estrutural e as pessoas só começam a respeitar quando bate no bolso eu quero deixar eu quero ter o direito de ir nas unidades hospitalares e pegar o meu filho de santo a minha filha de santo e fazer um ebó neles lá sem ser discriminado sem ser perseguido sem ser atacado e dizer que eu sou o demônio eu não conheço essa figura e quero que me respeitem nesse ponto porque que todo mundo pode fazer o jorei pode fazer a sua água benta e nós não podemos passar o nosso acaçá nem a nossa canjeca que é assim que nós purificamos os nossos enfermos então eu acho que a discussão ela tem que ser nesse sentido real eu andando na rua as pessoas quando eu vou na alérgica lá vem o coloridinho porque eu ando as minhas roupas com a minha conta de meu pai algum mas qual é a diferença de eu estar com meus trajes que é a minha identidade com os outros que estão com o seu terno com a sua gravata tem que haver o respeito porque eu não estou fedendo eu não estou sujo eu não estou mal trapilho então para concluir eu gostaria que realmente nós pensássemos nessa nessa vez de realmente uma reparação monetária sim cada terreiro de candomblé que foi destruído que aquilo ali não caiu do céu nem brotou da terra não aquilo ali foi muito suor foi muito trabalho foi muita labuta para construir aquele tema e a pessoa de uma hora para outra sair ficar abandonada ao bel prazer do tempo então essas pessoas tem que sim ser indenizadas indenizadas por quê? pelo Estado que não agolheu que não protegeu nós queremos ter os mesmos direitos dentro dos hospitais nós queremos ter os mesmos direitos dentro das cadeias não adianta você ter uma igreja lá como está lá em Bangu ou um espaço que digam que é plural mas que nós não podemos ir lá fazer o nosso que a gente não pode a nossa celebração é como? é com a tabaque é com a gogô e nós não podemos mas todos os outros podem com o pandeiro como eu já vi e com outros instrumentos então eu acho que a verdade nesse momento é essa tem que haver um combate a esse racismo estrutural a essa violência religiosa estrutural aonde nós temos que ser respeitados como seres humanos como contribuintes e como pessoas que tem o direito a vida e ao respeito muito claro desculpe o tom de voz eu tenho me exacerbado mas por enquanto é isso que algum abençoe e proteja a todas a todas e todos obrigada presidente Luiz Eduardo do Cedine negro bom bom que eu vi eu queria então nesse momento passar a palavra a tia Ju nossa vice-presidente para suas considerações e queria pedir aos senhores deputados para que a gente possa fazer as considerações entre no máximo em cinco minutos e já queria deixar apenas uma pergunta para o doutor Júlio eu tenho sempre uma preocupação da objetividade do resultado da CPI doutor Júlio eu acho que a gente já identificou algumas questões abordadas pelo senhor a ausência de dados a necessidade como colocou aqui o presidente do Cedine de da integralização da decrade a decrade é concordo com esse termo uma ilha no universo são 150 delegacias no estado do Rio de Janeiro mas eu queria assim que o senhor nos colocasse que tipo de papel a alerje enquanto organismo e não apenas por conta dos nossos mandatos ou por conta desta CPI qual seria a atuação que a alerje poderia ter concretamente de trabalhar na prevenção né eu acho que uma boa resposta de uma apuração de uma investigação contribui muito né para redução da criminalidade mas acho que o que nós desejamos é um pouco mais acho que o que nós desejamos aqui é uma nova dinâmica da sociedade que não trabalhe a questão da intolerância e do racismo religioso quero justificar a ausência da a saída da deputada Mônica Francisco que foi cumprir uma outra agenda vou passar para a deputada Tia Ju e em seguida passo para o deputado Valdeck pedindo autorização ao deputado Átila porque pode ser deputado Átila então quero só registrar a presença aqui é do da senhora Daiane Kuperman da associação dos do Israelitos deputada Tia Ju bom dia a todos e todas quero aqui saudar a todos presentes na pessoa da nossa presidente deputada Marta Rocha que tem conduzido brilhantemente os trabalhos dessa CPI é dizer desculpa aqui desculpa meu celular entrou a ligação aqui acabou entrando no computador que eu estou usando é dizer da minha satisfação saudar aqui nosso querido pastor Manuel Ribeiro que eu muito admiro o trabalho e acompanho o trabalho dessa igreja essa igreja maravilhosa saudar é o Nego Gum que a gente já conhece aí já se conhece de algumas caminhadas e alguns espaços e também o doutor Júlio nesse trabalho brilhante aí e pontuar aqui bem rapidamente deputada Marta Rocha eu peguei perdi só um comecinho da fala do doutor Júlio quando ele fala sobre a questão quando ele trouxe a questão da responsabilização e prevenção dizer que desde o início dessa CPI uma das questões que a gente vem trazendo e pontuando é exatamente essa questão da prevenção e da responsabilização trazendo aí mais uma vez a questão da orientação às nossas crianças usando o espaço escolar usando como o nosso pastor Manau Ribeiro trouxe os espaços das igrejas trazendo aí essa conscientização um trabalho que a gente precisa começar a fazer é um trabalho que não vai ser da noite para o dia mas a conscientização do que perpassa o respeito quando o Nego Gun eu estou aí fazendo um mesclado de todos que falaram usaram a fala ele traz a questão que nós também já temos pontuado Nego Gun eu chamo assim porque eu gosto de chamar assim mesmo da questão não da questão da intolerância mas de violência mesmo agressão e desrespeito na verdade o desrespeito é que tem pautado essas pessoas e muito me incomoda quando elas usam o nome de Jesus e dizer que é saudade de Cristo você trouxe aí a questão de você não conhece o demônio tal a gente não quer nem ver esse rapaz nem encontrar com ele mas a gente às vezes acaba vendo na falta e na ausência de respeito e de amor dessas pessoas que se dizem e que usam o nome de Jesus que na verdade são vândalos são marginais e que tem que ser tratado no rigor da lei ao rigor da lei inclusive com a indenização pesando no bolso quando você trouxe pode ter certeza que pela ausência de amor e de respeito essas pessoas de Jesus elas não tem nada porque quando Jesus esteve aqui e deixou registrado na bíblia uma das questões que ele era muito criticado e foi muito criticado pelos fariseus e aqueles que se diziam religiosos era porque ele respeitava a todos prostitutas ladrões aqueles que viviam à margem da sociedade e ele respeitava e sentava com todos independente do seu crédito da sua religião e da sua vida que viviam então essas pessoas têm ausência de amor e ausência de fé e de respeito e o rigor da lei é que é reservado para elas e aí a gente traz aqui pontua mais uma vez e baliza essa questão da prevenção que a gente precisa essa casa a partir dessa CPI precisa pensar parabéns deputada Marta Rocha por trazer aí essa pergunta para o doutor Júlio para nos ajudar a gente precisa começar a gente precisa porque são gerações a cada dia nascem novas crianças e a gente precisa mudar esse quadro a partir da conscientização eu sei que o deputado Atila sempre pontua mesmo trazendo na escola em alguns espaços as famílias incultem algumas coisas na cabeça das crianças mas eu sempre trago a minha história de vida minha mãe era de matriz de religião de matriz africana nem um cicletino religioso pairava na nossa casa que é cada um seguiu um caminho que decidiu como bem trouxe aí o pastor Manuel Ribeiro o livre-arbítrio a liberdade está explícita as pessoas fazem uso né Gugu em todos os presentes aqui eu estou me referindo a você que você trouxe bem enfático isso fazem uso de trechos bíblicos isolados para se se resguardar das suas agressões das suas violências dos seus desrespeitos e que na verdade não diz respeito a nada de judaico-cristão não tem nada de a Daiane Cooper até colocou aqui um comentário a respeito disso são pessoas que não não tem esse viés não tem são vândalos são marginais e precisa ser tratado no rigor da lei então eu queria trazer essa fala deputada Marta Rocha me colocar à disposição junto com com a minha assessoria sempre à disposição dessa CPI ouvindo todos construindo juntos a gente vai encontrar uma saída uma solução construindo coletivamente e essa CPI traz essa grande contribuição onde todos estão pensando articulando junto para a gente combater essa intolerância que na verdade é um desrespeito é uma falta de amor e é uma acerbação da violência eram essas ponderações que eu queria fazer e trazer aqui e dizer a todos que pode contar com a gente porque assim como pastor Manuel Ribeiro eu também sou totalmente contra qualquer tipo de violência discriminação intolerância e agressão muito obrigada e um excelente dia para todos seu som está fechado deputada Marta Rocha obrigada querida quero agradecer a deputada Tia Ju queria pedir a gentileza ao deputado Atila Nunes que o deputado Valdeck vai ter que se retirar se é possível ele falar na sua frente é possível então deputado Valdeck para suas considerações cinco minutos obrigado deputada Marta Rocha obrigado ao relator deputado Atila Nunes por me ceder na sua sequência de fala eu quero cumprimentar os nossos três expositores convidados o procurador Júlio José Araújo que eu considero uma referência na defesa e na promoção dos direitos humanos na Baixada Fluminense é um prazer contar com a presença do Júlio aqui o Nebro Gum representando o nosso Cedine é sempre um prazer ouvi-lo que tem uma trajetória e uma luta reconhecidas há muito tempo e o pastor Manuel Ribeiro que eu não conheci cuja presença e exposição também aqui agradeço deputada Marta Rocha eu quero ser breve apenas para destacar na linha do que já fazia a vossa excelência agora há pouco alguns pontos que podem se constituir em eixos do relatório da nossa CPI pontos que tem se destacado nas nossas oitivas nos nossos debates que certamente serão sistematizados com competência e brilhantismo pelo nosso relator primeiro como mencionou vossa excelência a necessidade de nós termos dados mais sistematizados e organizados sobre o fenômeno grave fenômeno da intolerância religiosa no estado do janeiro os dados ainda são digamos difusos e requerem e carecem melhor compilação e maior sistematização por outro lado repetindo a manifestação de vossa excelência também a necessidade de nós ampliarmos e estendermos a presença da decrade nas diferentes regiões do estado do rio de janeiro porque esse fenômeno é um fenômeno meramente metropolitano esse é um fenômeno que se expressa e se manifesta em toda parte e portanto a presença da decrade é muito importante de forma capilarizada quero lembrar ainda que vem se destacando nos nossos trabalhos aqui na CPI e o pastor Manuel Ribeiro fez menção ainda que rapidamente a esse aspecto a importância de nós responsabilizarmos sim responsabilidade significa envolver no compromisso não é tratá-los como culpados não se trata disso mas responsabilizar as lideranças religiosas das diferentes denominações isso é muito importante pelo papel pelo papel que cumprem deputada Tia Ju pela liderança que exercem junto às suas comunidades tem uma influência muito decisiva no comportamento na atitude nos valores enfim que são que são compartilhados pelas diferentes comunidades religiosas um outro aspecto ainda que eu pessoalmente tenho insistido muito e que me reporto a lei que aprovei recentemente na Assembleia é o trabalho que a gente pode desenvolver na dimensão da prevenção deputada Tia Ju que é também educadora no contexto escolar e a Assembleia Legislativa aprovou uma lei com a participação de todos vocês aqui inclusive originalmente de minha autoria mas contou com a colaboração de todo mundo aqui uma lei para instituir uma política uma política de enfrentamento à intolerância religiosa no ambiente escolar no contexto escolar isso é muito importante porque esse é o tipo de valor esse é o tipo de mensagem deontológica que deve ser aprofundada no ambiente escolar o respeito à diversidade religiosa e aí deputada Marta Rocha já caminhando para a conclusão duas coisas que eu quero mencionar uma é que realmente Negro Gun pontuou mais uma vez o fenômeno da intolerância religiosa quando se manifesta e se abate sobre qualquer religião é sempre gravíssimo não há uma escala de gravidade é grave quando se abate contra qualquer religião entretanto é imperioso constatar é imperioso constatar que decididamente são as religiões de matriz africana que mais frequentemente são vítimas desse preconceito dessa intolerância e dessa violência no conjunto da obra porque há preconceito contra os cânticos há preconceito contra os instrumentos musicais usados nos virtuais há preconceitos contra os trajes há preconceitos contra os símbolos então é o conjunto da obra então é muito importante ressaltar que há uma e aí a vossa excelência recebeu eu também mandei para o seu whatsapp acabei de receber hoje de manhã mais uma denúncia elas são constantes e recorrentes deputado Atila Nunes mais uma denúncia desta feita num terreiro na estrada de Madureira no município de Nova Iguaçu que na sexta-feira foi ameaçado procurador Júlio Araújo foi ameaçado por facções criminosas que foram ao terreiro abordaram abordaram o pai de santo para dizer que ele precisava retirar no prazo exíguo de algumas horas 24 horas 48 horas todos os símbolos todos os símbolos que retratassem ali a religião professada naquele templo por aquela comunidade religiosa enfim então isso foi encaminhado a deputada Marta Rocha também está portanto já faz parte dos arquivos da CPI e revela como que esse trabalho é diuturno e por último é muito importante aprofundar esse veio trazido pelo procurador Júlio Araújo em relação aos mecanismos de reparação tem que haver reparação as reparações não podem se limitar a um mero pedido de desculpas há que haver reparação também pecuniária porque esses terreiros são aviltados simbolicamente e materialmente então é preciso que a gente crie as condições e a CPI pode dar pelo menos no âmbito do Rio de Janeiro uma importante contribuição nesse sentido e eu deixo aqui uma questão sobretudo para o procurador Júlio Araújo que representa aqui o Ministério Federal que lembrou com brilhantismo que um dos papéis do MP é sem dúvida promover e defender os direitos humanos eu pergunto como que a gente pode fazer procurador Júlio Araújo em relação Marta é uma questão que me incomoda há muito tempo e tenho trazido para cá e toda a CPI tem falado sobre ela que esse vocábulo essa expressão intolerância procurador ela é absolutamente insuficiente insípida é quase um eufemismo para retratar a gravidade da violência que se abate no contexto desse fenômeno particularmente em relação aos terreiros de matriz africana então queria saber como que a gente pode começar a provocar o próprio legislador as próprias causas parlamentares porque ele não intolerância não restitui o que a gente está enfrentando e o que essa CPI sob o comando da Marta Rocha tem enfrentado com muita firmeza a gente tem intolerância eu repito a medicamentos a gente tem intolerância a substâncias como lactose no caso da religião não é intolerância é desrespeito é violência é ódio é racismo é institucional muitas vezes portanto faço aqui essa manifestação e agradeço a deputada Marta Rocha pela oportunidade já que eu vou precisar me retirar em seguida obrigado eu queria dizer que eu recebi pela manhã essa essa mensagem exatamente do Marcelo Monteiro que nos acompanha aqui que é também já esteve conosco já foi nosso expositor e é também uma das pessoas que acompanha a questão do racismo religioso quero passar a palavra para o nosso relator deputado Lachlan Nunes que é o autor da criação da delegacia especializada para apurar os crimes de intolerância religiosa e que sempre nos lembra aqui deputado Atila que foram quase duas décadas para ver a efetivação da a estrutura a concretude do projeto de lei de vossa autoria então deputado Atila Nunes em primeiro lugar obrigado pela pela justiça que você acaba de fazer nada como um momento de justiça depois de uma injustiça e eu queria dizer ao procurador Júlio Araújo ao pastor Manuel os colegas são mais recentes que são desse mandato a Renata Souza a Dani a Mônica Francisco são as mais recentes Valdeck já é nosso companheiro mais antigo não é Valdeck mas é sempre bom lembrar porque para não haver uma distorção de natureza partidária então para que se lembre bem em 2008 eu apresentei esse projeto de lei nem a Márcia Márcia na época era chefe de polícia acho eu em 2008 ainda não ainda não nem isso você vê Valdeck não era deputado em 2008 aproveitei eu apresentei esse projeto só foi aprovado em 2011 só Deus sabe como também Valdeck não era deputado só foram em 2014 ele virou lei em 2011 e o sufoco para ser implantada essa delegacia decrate foi talvez o maior sufoco da minha vida nem Sérgio Cabral quis fazer nem Pesão quis fazer ninguém 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 porque havia uma grande movimentação na bancada evangélica da Leste e não queria na época aquela bancada evangélica hoje o Matias Ju por exemplo jamais se colocaria contra porque é uma pessoa doce uma pessoa equilibradíssima uma cabeça maravilhosa eu acho que o Matias Ju a gente vê isso quando a gente diverge mas nós dois pensamos inclusive eu estive na inauguração junto contigo pois é você é um doce você é da Igreja Universal mas é um doce comigo eu não tenho nenhuma queixa de você e curiosamente Marta o que todo mundo esquece olha que incoerência da vida a delegacia não se formava e aí houve aquela intervenção federal você lembra do negócio da segurança pública general Braga Neto era o chefão e aqui no Rio de Janeiro quem mandava a segurança era o general Richard Nunes eu peguei o Márcio de Jagum que é um dos grandes nomes um intelectual da área que milita muito no Panamberto peguei o meu filho pedi o Arthur que é vereador o Arthur e fomos com a cara e a coragem bater no gabinete do Richard Nunes ali naquele prédio da Central do Brasil falei general estou desde 2008 já virou lei e nada ele vai pega o telefone e liga para o Braga Neto olha que incoerência o Braga Neto na outra linha fala Richard pode implantar a Decrade e a Decrade foi criada pelo general Braga Neto junto com o general Richard Nunes enquanto todos os outros governadores políticos tinham medo de se meter naquilo para evitar problemas eu queria manifestar porque a Daiane Kuperman me parece estar na escuta né aí é o seguinte todos os casos de preconceito religioso ao longo dos meus 50 anos de mandato em todos eles eu tive um apoio extraordinário dos judeus do Rio de Janeiro eles foram impecáveis então eu sou muito grato ao movimento judaico pela ajuda extraordinária sobretudo a solidariedade de todos os casos de infundância sou muito grato a eles muito muito grato a eles o pastor Manoel Ribeiro eu precisaria só a única observação pastor eu prestei muita atenção aliás eu levantei tudo aqui do seu histórico da sua igreja da tecinha é isso então o senhor me merece todo o respeito porque é inquestionavelmente uma igreja muito séria a única coisa que eu me ressinto muito 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 é que todos esses casos de intolerância religiosa de preconceito religioso e alguns são absolutamente estapafúrdios né você já viu esse último do Ané Marta do Tupirani sem comentário sem comentário mas o que eu sinto falta num momento desse é uma manifestação das lideranças evangélicas eu me refiro não é dizer que é um pano maravilhoso não não é nada disso mas naqueles casos flagrantes de depredação de terreiros de traficantes utilizando indevidamente o nome de Cristo traficantes de Jesus bonde de Jesus Deus é fiel nos fuzis etc isso me incomoda a outra coisa que é muito delicado que eu vou dizer mas o que a Marta abriu hoje aqui a sessão da CPI foi falando no no problema que eu entendi foi isso aqui na bota guarda da criança não foi é isso daí olha esse episódio da guarda da criança não foi a primeira vez essa deve ter sido a terceira vez que isso acontece os conselhos tutelares me desculpem estão aparelhados estão aparelhados estavam tão aparelhados que quiseram anular as eleições da última vez nós todos temos isso estão aparelhados então o que que acontece no canoblé você tem um ritual e aí todo mundo se esquece que na religião judaica e no islamismo você tem a circuncisão nas crianças quando elas nem ainda podem decidir se querem ser circundadas ou não então se você fizer a comparação e der um tratamento equânime você vai verificar que com a presença dos pais tudo bem porque senão você vai proibir também a circuncisão entre os judeus e os islamistas e os islâmicos então eu diria que hoje eu gostei muito que o pastor Manuel Antônio falou eu gostei gostei uma pessoa muito equilibrada o procurador evidentemente deu uma visão jurídica muito importante mas hoje nós sofremos essa história para fechar a marca porque eu não vou me alongar mais não mas esse assunto dos terrenos ontem eu fui a Nova Iguaçu no bairro Danon Valdek fui lá no bairro Danon e agora estou indo para Araruama depois da Leste vou para Araruama teve outro caso lá em Araruama tem outro caso em Saquarema e agora aqui em Irajá a mesma coisa traficantes em cima esse assunto é um assunto eu acho que de polícia não tem outra saída porque não há liderança religiosa que vai subir o morro enfrentar traficantes armados a Marta é policial sabe disso é possível não há como pedir a qualquer representante da área de direitos humanas vai lá sobe o morro e enfrenta o traficante é difícil isso agora o problema Marta que nós já abordamos aqui é o que está na cabeça desse sujeito para expulsar o terreiro e principalmente amando de quem amando de quem você tem que saber quem é o sujeito que manda interpretar quem é o sujeito que manda expulsar quem é o sujeito que manda xingar então Marta esse assunto eu não tenho a menor dúvida que é um assunto que a gente tem que tratar à luz das forças policiais prender o sujeito desse identificar vem cá por que você expulsou o terreiro ah porque foi a mano do fulano de tal não porque eu com isso eu tenho a salvação no reino dos céus sei lá pode ser não é possível é o sujeito pira com isso não tinha muitos anos atrás Marta você antes de entrar para a polícia mas você se lembra desse episódio que tinha bandido que ia para terreiro para ter o corpo fechado se lembra disso você deve se lembrar qualquer que é mais novo mas quem era da polícia se lembra desse absurdo vai fechar corpo para não morrer na mão da polícia então basicamente eu resumiria isso pastor eu sinto falta de uma solidariedade evangélica séria como a do senhor séria como a do senhor nesses momentos de intolerância acho que o Ministério Público Federal e o e o Estado fazem um excelente trabalho nisso daí acho que a LERJ está dando um ganho em matéria porque nós temos de leis hoje inclusive Marta eu tenho leis aprovadas que garantem a presença de membros de todas as religiões nos hospitais e nos presídios porque não existe mobilização dos umbandistas dos candomblesistas alguma coisa dos católicos dentro dos presídios e hospitais que são muito mais fortes eu tenho que reconhecer né Tia Jô que os neopentecostais são muito mais organizados nesse sentido eu fui a um ao enterro do meu querido Renato de Ovaluaê meu saudoso amigo e estava lá dentro do cemitério um grupo da Igreja Universal distribuindo o Jornal da Universal eles são mais organizados nisso daí isso a gente não pode questionar mas nós temos legislação que garante a qualquer umbandista a qualquer candomblesista prestar assistência espiritual dentro de hospital e de presídio e Marta mais uma vez obrigado pela justiça que você me fez tá bom sou muito grato a isso parabéns hein adquiriu seja credora do meu mais genuíno respeito obrigado deputado eu queria passar para o doutor Júlio está conosco já coloquei aqui o Marcelo Monteiro que é presidente da coordenadoria de promoção pela liberdade religiosa e ele pediu quando o senhor fosse falar sobre a questão da prevenção e da reparação que é fruto aqui das perguntas se verificasse se é possível no seu entendimento medidas de unificação de dados e de ações de proteção já que a gente percebe que a carência dos dados sem dúvida nenhuma não nos permite conhecer a realidade portanto não temos né uma análise adequada dos fatos e para a última intervenção para depois abrir para os três palestrantes fazendo as suas observações finais deputada Renata Souza vossa excelência tem cinco minutos para sua manifestação muito obrigada deputada Marta dá aí já quase boa tarde ao doutor Júlio ao pastor Manuel ao senhor Luiz Eduardo Oliveira acho que todos os palestrantes colocaram aqui de maneira muito qualificada e contundente eu vou falar menos de cinco minutos porque eu tenho que correr para uma outra reunião por isso pedi a Marta aí em delicadeza de conseguir falar antes de me assentar mas a nossa assessoria vai continuar acompanhando mas eu queria já encaminhar diante de tudo que foi colocado aqui a necessidade de reparação que é algo que a gente tem dito em outros momentos também de reparação para essas vítimas de violência porque quando a gente ouve o senhor Luiz Eduardo falando o quanto que isso é uma violência grave o quanto que mexe com a vida das pessoas que não podem professar a sua fé a sua religião isso demonstra que há exatamente não só uma omissão do Estado mas uma negligência que pode se tornar ainda mais grave diante do volume de racismo religioso e intolerância religiosa que nós temos então nesse sentido gostaria de sugerir e claro depois vou ouvir a fala do doutor Júlio vou perguntar para a minha assessoria mas se a gente não pudesse compor a partir dessa CPI já uma uma sugestão de reparação né material e psicológica a partir de um projeto de lei ou coisa que o valha nesse sentido e uma outra indicação que eu gostaria de fazer é também pensando no quanto a gente pode implicar os outros órgãos não só os órgãos de polícia mas a assistência o desenvolvimento social e direitos humanos outros órgãos a trabalharem essa temática de maneira mais pedagógica como própria educação né eu acho que a gente tem falado e a nossa presidenta deputada Marta Rocha tem trazido a questão da prevenção como algo inerente nesse processo que a gente possa também implicar a secretaria de educação nesse processo pedagógico tão fundamental e importante para que a gente não venha talhar cidadãos e cidadãs que compõem aí na sua na sua enfim na sua vida diária o racismo religioso como prática então eu acho que a educação é um papel fundamental nesse sentido e já me comprometo de antemão a enfim a pensar junto com vocês nesses processos de reparação que a gente possa constituir aqui na Assembleia Legislativa grande abraço me perdoe a indelicadeza um beijo grande tchau tchau e parabéns pela excelente pela excelente audiência no dia de hoje obrigada deputada Renata nós entendemos que as nossas agendas são terríveis nós temos que nos desdobrar eu queria aproveitar doutor Júlio na linha do que a deputada Renata colocou eu vivenciei recentemente uma discussão em âmbito em âmbito municipal e todos nós sabemos deputada Renata também e todos nós sabemos da existência da lei 11.645 de 2008 essa lei ela tem um momento anterior que era facultativo e agora obrigatório o estudo da história da cultura indígena e a cultura afro-brasileira me parece que a existência dessa lei e a efetividade dessa lei poderia contribuir muito naquilo que é dito pela deputada Renata então eu queria saber a sua opinião e o que a gente pode fazer porque em tempos de campanha me corrija me corrija aí o Negogu em tempos de campanha todos os candidatos assumem esse compromisso vencida a campanha nenhum movimento é feito e a segunda questão ainda na linha do que falou o Marcelo Monteiro eu queria indagar se tanto ao Luiz Eduardo quanto ao doutor Júlio se na questão dos núcleos de atendimento a vítimas de intolerância religiosa pensando um pouco no que disse a deputada Renata sobre a possibilidade de construir um projeto de lei se seria factível sobre a sua ótica jurídica que a gente obrigasse que os núcleos não sei se obrigar é a palavra certa mas se todas as pessoas atendidas pelo núcleo necessariamente pudessem imediatamente sair desse núcleo acompanhado encaminhado a defensoria semana que vem nós vamos estar recebendo a defensoria encaminhar para que a defensoria ou a articulação jurídica dos núcleos pudesse fazer uma representação pela reparação de danos e como isso se daria na verdade a gente quer uma orientação sua para melhor construir esse projeto de lei muito obrigada então doutor juro para suas considerações finais em seguida pastor Manuel Antônio e depois Luiz Eduardo doutor juro por favor bom primeiro muito obrigado por todas as considerações saudar os demais companheiros aqui de mesa saudar os deputados e deputadas pelas observações e dizer que me identifico muito com esse debate mais concreto porque sabemos que problemas complexos temos aos montes e é necessário sim ter uma complexidade na análise mas é necessário provocar e tentar buscar medidas imediatas para de alguma forma direcionar a condução do enfrentamento a esse tema e atendendo a esse desafio proposto pela deputada Mata Rocha eu vou tentar trazer algumas algumas questões a partir da minha fala e pensando concretamente em sugestões que acho que tanto a CPI como a LEG e interação com os diversos órgãos pode entabular eu vejo que temos possibilidades nesse campo eu sempre fico muito preocupado e ansioso porque concordando com o deputado Atila Nunes a responsabilização é uma medida que às vezes não nos atinge a perseguição a repressão é uma medida que não nos atinge para piorar muitas vezes ela é ineficaz porque como não é uma questão meramente individualizada é algo que está pairando em determinados espaços em determinados lugares você conseguir identificar um responsável num caso concreto não significa necessariamente que você vai conseguir a reparação a estabilidade a participação daquele lugar no sentido de que aquela religião vai continuar vai poder ser professada então isso nos gera um problema muito grave eu pensei aqui em algumas medidas algumas questões alguns temas que já temos debatido de alguma maneira eu já dialoguei sobre eles que acho que são interessantes para serem pensados aqui no âmbito da CPI fazendo esse exercício inclusive a partir da legislação que existe é muito interessante de fato a legislação que a LEG já aprovou um problema que eu verifico é que por conta das vicissitudes das características do debate legislativo o próprio deputado Atila colocou o quanto isso às vezes é demorado e o quanto alcançar algum tipo de consenso é difícil e o que gera muitas vezes imperfeições na legislação ou insuficiência na amplitude da legislação uma coisa que eu acho que é um desafio a ser enfrentado talvez pelo legislativo mas talvez também a partir de sugestão da CPI é integrar todo esse conjunto de medidas que já de alguma maneira já está na legislação para construir uma política de enfrentamento ao racismo religioso porque isso vem hoje de uma maneira muito fragmentada é uma abordagem dentro da educação é uma abordagem dentro da saúde é uma abordagem dentro da assistência em presídios é uma abordagem no campo dos dados é uma abordagem em determinada área ou outra e isso acaba prejudicando uma noção ampla do problema uma noção que ajude e direcione não só ao poder público como aos próprios destinatários da política o público destinatário dessa política precisa de algo totalmente formado e moldado para cobrar a efetividade dessa política então eu vejo uma necessidade grande de se construir isso enquanto política porque a gente tem as medidas várias políticas de alguma forma dentro de determinadas pastas e temáticas mas é necessário a gente pensar o racismo religioso permeando todas essas políticas creio que isso pode se dar numa nova legislação embora a gente saiba das dificuldades de qualquer processo legislativo mas creio que é possível também pensar isso em algum campo regulamentar em algum desenho que contemple toda essa legislação importante que já foi aprovada e que a gente sabe que acaba ficando meio dispersa por várias razões porque são muitas leis muitos temas e às vezes ficam dispersas e às vezes um dispositivo que nós consideramos importante um artigo ele acaba sendo lido fora de sua potencialidade de uma maneira muito genérica e a gente perde oportunidades a gente perde oportunidades eu vejo aqui na legislação temas muito interessantes sobre proibições em relação ao poder público estava vendo a lei 9.212 o artigo 7º que bota responsabilidade de proibições em relação ao poder público quanto a obstaculizar cultos ou garantir iguais espaços mas que isso só esse artigo já geraria diversas discussões de como efetivar isso como garantir efetivamente igual participação como as medidas qualquer atuação ou inação do Estado pode representar esse tipo de violação de respeito no campo da intolerância do racismo religioso eu considero essa questão da política integrar toda essa legislação dentro de uma perspectiva de uma política e atualizando todos esses debates que certamente como o deputado Átila falou esses temas já são discutidos há muito tempo e é importante consolidar isso para que isso gere resultados gere efetivamente atuações e medidas dentro do campo da polícia eu também vejo que é possível pensar a perspectiva preventiva creio que há uma possibilidade dentro da lógica de polícia de cidadã de aproximação policiamento preventivo de você criar interlocuções com as religiões de matriz africana o que nem sempre ocorre pelo que a gente acompanha é natural muitas vezes se buscar os espaços das igrejas que é salutar e é super relevante mas eu acho que é importante pensar esse diálogo e principalmente a partir da formação também dos profissionais então acho que o campo da formação sempre vai ser um campo extremamente relevante eu mesmo cheguei a fazer esse diálogo tenho tentado fazer esse diálogo para que a gente sensibilize e acho que isso também pode estar dentro de algo mais organizado e mais formal no âmbito das polícias porque no campo preventivo isso ao menos pode ajudar a se perceberem movimentações ou tentativas de silenciamento ou de perseguição religiosa já foi dito aqui a questão do monitoramento de casos e dados tem previsão legislativa a respeito do ISP recentemente a polícia inseriu no boletim de serviço a questão do 1-9-0 do cadastramento do 1-9-0 e aí uma coisa que preocupa assim como em vários outros momentos é a questão da fragmentação tem muita coisa fragmentada tem muita coisa a falta de coordenação e de diálogo e de construção conjunta gera várias movimentações paralelas e até respondendo a pergunta da deputada esse é um problema até houve uma iniciativa por parte do Estado de tentar criar algo mais integrado entre o Ministério Público do Estado defensoria a superintendência sobre a questão da liberdade religiosa e acho que esse desafio continua para a gente e acho que a questão do núcleo o NAVIR núcleo de atendimento das vítimas de intolerância religiosa também passa por essa integração no sentido de você ter uma capacidade de capilaridade e aí a DECRAD ela é muito importante pelo acolhimento e essa interiorização é relevante mas a isso pode ser associado todo um apoio e os núcleos no caso os NAVIR são uma iniciativa interessante mas o que a gente acompanhou nos últimos tempos foi com pouca com a implementação ainda muito lenta que a gente precisa melhorar nesse campo e precisa efetivamente integrar esses atendimentos que eles estão dispersos não há uma certa integração entre os órgãos e acho que isso passa porém assim primordialmente também por essa questão do acolhimento então acho que é um desafio acho que dá para construir pela integração dos órgãos havia um processo em andamento nesse sentido para realizar um acordo entre os vários órgãos um fluxo e eu de fato eu concordo eu considero que isso é extremamente relevante em relação a 10639 a 11645 sempre é um debate não só no campo do racismo religioso mas do racismo em geral a falta de eficácia dessa legislação e as iniciativas dispersas em relação a esse tema creio que assim um debate que eu sempre considero muito importante é o debate com a formação dos profissionais dos professores e esse campo é um campo extremamente relevante em que com a educação isso é um caso de legislação já existente e associada a legislação aprovada pela LERG eu creio que é um campo importante para se trabalhar com os professores embora não seja muito fácil porque há resistências mas com esse apoio esse estímulo eu acho que a gente precisa construir dentro do programa do currículo escolar uma abordagem em relação a esse tema por isso que eu acho que a política ajuda a construção de uma política pública ajuda a interferir nesse debate porque na prática o que existe são acomodações tentativas de abordagem abordagem genérica sobre racismo em datas específicas muitas vezes não há há muita dificuldade muita resistência na implementação ou numa abordagem às vezes também há falta até de capacidade técnica de compreender o problema de conseguir construir mas eu vejo realmente é um tema em que a gente encontra muito obstáculo muito obstáculo e creio que esse trabalho no âmbito da da pedagógico com os professores pode ser um caminho e acho que isso associado a todo esse conjunto da legislação poderia ser interessante no campo da reparação de fato eu considero fundamental trabalhar para que o Estado reconheça a necessidade de indenização reassentamento efetivamente ter uma diretriz clara em relação a esse tema que acho que isso poderá realmente dar outra sinalização para a questão nesse caso não há uma omissão apenas de segurança pública ou uma omissão em relação a exercícios de direitos fundamentais básicos no caso da liberdade religiosa creio que é fundamental pensar em fundos de reparação em mecanismos de destinação de recursos para esse tipo de atendimento e além de ser uma medida urgente é uma medida que indiretamente vai repercutir na exposição dos casos a partir do momento que você assegura algum tipo de resposta pode gerar muito mais confiança para o enfrentamento desse problema e é difícil falar isso mas é a dura realidade o que a gente assiste é uma sensação de impotência muito forte em relação a esse problema eu creio que essa questão da reparação pode muito bem ser articulada a partir dessa lógica seja eu vejo que já existe alguma indicação a partir do programa de assistência às vítimas de intolerância não sei se talvez vale a pena certamente valeria a pena especificar melhor esse tipo de questão dentro dessa lógica do programa mas ainda dentro da lógica da política que eu mencionei mas aproveitando a lei 9.212 por exemplo eu creio que isso é possível creio que isso pode ser associado ao trabalho do navio da lei 9.118 na identificação no acolhimento dos casos e na realização de um trabalho que não necessariamente precisa estar atrelado à investigação policial porque isso é uma questão que vai aparecer a necessidade de identificar os casos e as reparações para além de uma de um resultado de uma de uma investigação no âmbito penal e então é necessário talvez articular e desenhar muito bem quem seriam os destinatários dessa política e acho que isso é uma questão realmente urgente um outro ponto que eu percebo é a partir também de uma outra lei a lei 8.515 pensando também em medidas concretas imediáticas é uma campanha positiva mas uma campanha positiva não apenas como para chamar a atenção do tema que já seria importante mas algo a partir dessa legislação existente que pune e gera sanções administrativas a empresas a entidades da sociedade civil para chamá-las chamá-las proativamente grandes atores shopping centers grandes espaços grandes empreendimentos para que eles adiram a algum tipo de compromisso e selo positivo no sentido de ser aberto à liberdade respeitoso em relação à questão do racismo religioso e comprometido com o enfrentamento na linha talvez do cumpra-se muitas vezes desempenhado na alergia eu creio que seria muito interessante nós vivenciamos em São João de Meriti uma situação do shopping vida em que nós a partir de uma situação de violação identificamos a possibilidade num termo de ajustamento de conduta de estabelecer essas obrigações positivas e acho que a alergia a partir da lei que já existe lei 8.515 ela pode chamar grandes atores e estabelecer compromissos ou estabelecer indicações mensagens nos seus espaços para que se demonstre e se impeça e se coiba a violação dessa lei eu acho que esse caminho é um caminho positivo e que pode gerar resultados na visibilidade do tema para além dos espaços públicos no sentido mais estrito das escolas e desses espaços a gente colocar essa legislação e esse compromisso também com os particulares é lógico que é o tipo de tema que não necessariamente é algo coercitivo mas é algo que você coloca a partir do momento que coloca esse tema em discussão aqueles que aceitam demonstram o compromisso e aqueles que não aceitam terão que se justificar publicamente o fato de não aderirem àquilo e acho que isso vale de alguma forma precisaria me debruçar melhor sobre a lei mas vale de alguma forma o debate com as igrejas com as diversas igrejas diversas denominações um chamado positivo também no sentido de cumprimento e de concordância com esse tema porque de fato não basta não compactuar infelizmente a gente vive um cenário que não basta compactuar o silêncio também é muito ruim e dentro desse compromisso positivo eu vejo que é possível a partir da legislação existente que se estimule também que as igrejas também se coloquem dentro dessa linha também mais uma vez dentro é uma outra perspectiva não é uma perspectiva de responsabilização mas atende muito a prevenção e tem um gancho muito relevante com a questão da alergia em relação ao navio eu acho que vale a pena só para terminar a partir do que tem a lei 9.118 que haja efetivamente uma estruturação do núcleo eu vejo ainda muito improviso essas parcerias do estado com o município precisam estar mais claras precisa haver a destinação de recursos humanos materiais de forma efetiva e também no funcionamento eu creio que precisa haver mais proatividade porque esse é um tema que demanda confiança demanda um diálogo em que os destinatários da política fiquem extremamente à vontade para conversar sobre ele e aí a gente entra num outro ponto que lá no Ministério Público nós implementamos e foi muito interessante que é a participação com a participação e a partir do momento que se capilariza esses espaços é importante trazer as lideranças os diversos grupos para esse diálogo permanente a gente consegue evitar que em casos concretos a gente não saiba para onde ir a partir do momento que existe um diálogo permanente quando há um caso concreto todo aquele grupo toda aquela participação vai se envolver e com confiança porque essa confiança precisa ser criada com confiança vai se envolver para efetivamente resolver o problema bom agradeço mais uma vez desculpa ter me alongado mas queria tentar responder objetivamente essas perguntas e fazer sugestões imagino que eu tenha muitas mais e continuo à disposição muito obrigado nós é que agradecemos as perguntas foram muitas com certeza eu queria fazer duas observações doutor Júlio por conta de presidir a comissão de saúde eu acabei me aproximando do fórum permanente de combate à tuberculose e construímos com eles em parceria com eles eu quero aqui deixar registrado a importância desse fórum nós construímos um projeto de lei que instituiu uma política de combate e eliminação da tuberculose esse projeto foi aprovado em 2020 e a partir da estrutura desse projeto o fórum se mobilizou junto à presidência da Alerje e a presidência da Alerje então destinou 246 milhões ao longo de 5 anos para esse trabalho então acho que é muito interessante essa sua ideia de sugerir aí uma política estadual de combate ao racismo religioso e a segunda coisa é lembrar que a Alerje incorporou na sua grade da TV Alerje deputado Atila Nunes com certeza está acompanhando isso o programa Expo Religião que teve a sua primeira o seu primeiro momento o seu primeiro a sua primeira a sua estreia melhor dizendo na última quarta-feira com a presença aqui na qual foi recebido o Dom Anani então acho que ter um programa na sua grade também eu acho que é contribuir para a formação desse entendimento de uma sociedade sem violência e sem preconceito pastor Manuel Antônio para as suas considerações finais agradecendo mais uma vez a sua presença agradecendo a Tia Ju que nos indicou e foi muito importante de ouvir e aí gostaria de passar a palavra para as suas considerações finais e muito obrigado deputado Marta Rocha pelo convite eu realmente me senti muito desanjeado agradeço de coração o carinho da deputada Tia Jô pessoa que eu acompanho amiga tem feito um trabalho excelente parabenizo a todos os deputados que assinaram para que fosse levantada essa CPI isso cumpre o que diz o nosso direito do direito de constituição que política é a arte do bem governar a arte do bem governar um político que pensa no bem essa é a verdadeira política que nós temos que defender além disso no salmo setenta e oito versículo setenta e dois diz que Davi ele governava o povo com integridade de coração e com perícia de mãos o fator aí altera o produto não pode ser primeiro perícia de mãos e em segundo lugar é integridade do coração a Bíblia foi enfática e ele governava o povo com integridade de coração primeiro com perícia de mão com inteligência e eu parabenizo pela perícia de mãos que vocês utilizaram no sentido da consciência da inteligência de botar um tema desse em debate magnífico uma certa feita Jesus Cristo falou pode o servo ser maior do que o seu senhor de forma alguma como um pastor bibliocêntrico eu sou muito enfático no que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 2 versículo 11 está escrito porque para Deus não há acepção de pessoas eu como servo posso ser maior do que Deus se para Deus não há acepção de pessoas o fanatismo destrói todo o segmento da sociedade e eu como pastor se eu julgar que Deus ama mais a mim porque sou um pastor do que um traficante eu estou errado não há acepção Deus ama todas as pessoas por outro lado quero agradecer ao deputado Atila Nunes pelo carinho de citar o meu nome tenho o meu respeito e dizer deputado que no meu ministério pautado eu tive a felicidade de abrir 30 filiais nas favelas do Rio de Janeiro apesar de ser pastor de um campo evangélico onde nós temos 75 filiais espalhadas pelo Brasil há o campo que eu dirijo porque a Assembleia de Deus é gigante elas são divididas em campos e pastores presidentes mas nós temos 30 filiais nas favelas do Rio de Janeiro e eu visito todas essas filiais não tenho nenhuma dificuldade e oriento os nossos pastores que estão nessas filiais para que eles combatam todo tipo de preconceito porque nós não podemos admitir esse preconceito se a própria palavra de Deus diz apóstolo Paulo falou todas as coisas são místicas isso é um princípio da intolerância por outro lado Jesus Cristo ele declarou em Mateus capítulo 5 versículo 9 bem-aventurado os pacificadores porque esses serão chamados filhos de Deus parabenizo a todos e eu quero encerrar essa minha palavra apenas citando esse último versículo que está em Filipenses capítulo 4 versículo 8 quanto ao mais tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso pensai muito obrigado a todos os senhores senhoras e sereníssimos deputados e a todos os participantes muito obrigado obrigada pastor muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo seu ministério negro algum como eu gosto de lhe chamar nosso presidente do conselho estadual de direitos do negro para suas considerações finais abd algum primeiramente eu gostaria de fazer uma observação junto ao deputado Atila Nunes é que nós não somos desorganizados deputado nós somos desprovido do capital que alguns segmentos tem para fazer a imposição do racismo e da violência religiosa é existem as leis mas elas não são cumpridas alguns meses atrás eu tive no hospital Carlos Chagas para visitar uma filha de santo minha e aí eu fui impedido de subir porque já tinham dois familiares dela lá em cima e aí uma pessoa da recepção perguntou a minha porque ela viu minhas contas você tem algum vínculo religioso com ela eu falei é minha filha de santo então se o senhor é o sacerdote só pode subir como um sacerdote e aí ela avisou lá em cima e aí o médico lá em cima o responsável falou não que não podia porque o candomblé não é de Deus e eu não sou reconhecidamente um sacerdote para tal fazer o acompanhamento dela lá e eu não consegui subir eu só consegui subir depois de eu me identificar como presidente do conselho estadual dos direitos do negro e como integrante da secretaria de direitos humanos agora eu pude fazer isso e quantas outras e outros não podem fazer e além e é o Estado eu acho que essas leis elas precisam ser não somente divulgadas mas como praticadas porque nós somos extremamente organizados nós somos extremamente militantes nós estamos sempre na vanguarda agora nós não temos nem queremos competir com o capital nós não queremos impor a nossa filosofia a nossa verdade a ninguém através de jornal de revista ou imposição nós queremos sim ser respeitados da mesma maneira que os nossos jovens não podem entrar nas escolas com suas contas com seus preceitos porque muitas professoras muitas diretoras dizem que eles são discípulos do demônio e ali eles não podem entrar quando dizendo que não estão com uniforme quando a gente vê vários outros alunos sem uniforme algum que estar ingressando na escola eu acho que realmente precisamos não somente ver a prática dessas leis mas ouvir as pessoas que realmente estão no front as pessoas que realmente estão no dia a dia as pessoas que estão nessa troca de informação porque se nós não fôssemos organizados a coisa seria muito pior muito pior eu acompanho o seu trabalho eu respeito o seu trabalho eu vejo o seu empenho que não é de hoje e que é uma coisa de família mas somos muitas e somos muitos nessa luta nesse combate intransigente contra esse racismo religioso contra essa violência religiosa eu quero aqui mais uma vez dar um beijo em Tia Ju grande companheira grande parceira um beijaço para Marta que eu não consigo vê-la sem estar enaltecendo sem estar valorizando as nossas ações nossos trabalhos o meu amigo Marcelo Monteiro um beijo no coração pastor um beijo no coração do Júlio ao senhor deputado e dizer que nós estamos aqui na luta contra a violência religiosa contra o racismo e é extremamente importante o posicionamento desta casa essa ação essa iniciativa dessa casa de ser nesse momento a grande articuladora a grande aglutinadora de ideias e propostas para execução real do Estado de uma forma objetiva e explícita de combate ao racismo de combate à violência religiosa de combate a tudo de ruim que nós vemos aí no seu dia a dia que Pai Ogum abençoe e proteja a todas e todos e estamos juntos muito agradecido pelo convite Marta Marta só uma frase claro o Negro Ogum ele é muito querido também pelo meu filho eu admiro o trabalho dele no movimento negro e o meu filho tem alguma coisa simpática que a Marta também gosta dele ele gosta da Marta ele falou outro dia para mim se não fosse você eu votava na Marta então ele gosta de você e gosta do Negro Ogum ele foi secretário de direitos humanos e teve uma experiência muito feliz o Negro Ogum só para você saber sabe o que eu tenho feito correndo do terreiro no final de semana nós corremos os três terreiros no final de semana estimulando as pessoas que sofrerem preconceito religioso que elas façam a denúncia a decrate então quando a gente o caso da lei por exemplo do hospital naquela hora se você faz a queixa você dá um exemplo pedagógico a todo mundo eu sei que não é fácil a delegacia não é moleza eu sei não é muito fácil não é Marta inclusive a gente puder aprimorar essas denúncias online não é Marta pensar nisso na decrate online para facilitar por exemplo teve lá um crime no hospital uma coisa online que ele dissesse olha estão me impedindo aqui de subir etc e mas tem um detalhezinho pequeno só para correção você sabe quem é campeão na caridade no Brasil campeão campeão a religião que é campeã na caridade que tem um trabalho social extraordinário maior que católicos evangélicos ou batistas não tem chama-se os kardecistas e eles não tem capital agora é uma questão de filosofia talvez porque a gente luta muito Marta para manter um terreiro aberto juntando esse canoblé o negro não sabe disso olha o chefe terreiro bota a mão no bolso pastor o senhor não imagina o que que é manter um terreiro aberto vocês ainda tem a facilidade do dízimo a gente nem isso tem mensalidade ninguém paga nada é tudo o cara metendo a mão no bolso para comprar defumador vela etc infelizmente é assim um abraço negro e que oxalá bucuiu bucuiu eu quero muito mais uma vez agradecer aqui do nosso procurador doutor eu nos amo e fala certo agradecer a presença do pastor Manuel Antônio que preside Manuel Antônio Ribeiro que preside Assembleia de Deus da Cidade Nova agradecer a presença do Luiz Eduardo Moreira negro algum que preside o Conselho Estadual de Direitos do negro a nossa queridíssima tia Ju deputado Atila Nunes nosso relator deputado Valdeck deputada Mônica Francisco deputada Renata todos aqueles que nos acompanham diariamente nessa CPI Marcelo Monteiro professora Ana Paula Miranda professora Lana Laje e tantos outros que agora nesse momento não vejo mas quero muito agradecer a oportunidade de estar mais uma vez à frente dessa CPI e nada mais havendo a tratar declaro encerrada agradecendo a todos que nos acompanham pela TV Alente boa tarde deputada Marta deputada Marta assim bem formal só convidar o Nego Gun para fazer parte da minha capelania a nossa capelania ecumênica e todas as religiões estão ali presentes para que você tenha mais uma ferramenta que é a carteirinha de capelão se não te reconhece como sartedote te reconhecerão como capelão seja muito bem-vinda a nossa capelania obrigada um abraço a todas e todos obrigada a todos que nos acompanham pela TV Alente boa tarde e aí e aí O que é isso?